Após retirar a pré-candidatura a prefeito de Teresina, o vereador Edilberto Bordes, o Dudu do PT, investe na formação da chapa proporcional do partido, que está associada à elaboração do plano de governo que a sigla deve apresentar aos elitores teresinenses no próximo ano. Confira. Nós estamos agora intensificando várias reuniões com os pré-candidatos. Já chegamos a mais de 30 e eu acredito que o PT chegue no próximo ano com a carga máxima de pré-candidaturas, homens e mulheres que querem discutir com o povo de Teresina e querem, mais do que isso, ajudar a representar esse povo em 2021. Então, estamos trabalhando e um consenso está tornando a unicidade da chapa proporcional. Que a gente precisa trabalhar conjuntamente o programa de governo, independente dos pré-candidatos que nós temos. que é o deputado Fábio Novo, o Franz Zé e o Júnior do MP3, queremos trabalhar algo mais concreto, que é o que o PT vai demonstrar e discutir com o povo em 2020. Então, a chapa proporcional também está imbuída de, além da estratégia proporcional, ajudar a construir um programa de governo à altura do desafio de um milhão de habitantes, que é o que nós somos hoje em Teresina. Muitos desafios do transporte público, na saúde, na educação, na inclusão social. Enfim, é um programa que nós temos que discutir a várias mãos e a chapa proporcional do PT também vai dar essa colaboração nessa estratégia.